O Bárcio vai fazer a pergunta ao vivo aqui na tela. Shake das aves. Alexandre, tô querendo quebrar o porquinho de barro do shake. Um abraço aí pro shake das aves. Para investir. Gostei do porquinho de barro. Essa é boa, né? Quais aves vai ser tendência? Por isso que é maravilhoso a nossa live. A gente fica feliz pela integração dos criadores de todo o Brasil. Alexandre, quais aves vai ser a tendência para 2024? Acho que agora pode usar as fotos, né, Maurício? Alexandre, agora o Maurício vai começar a usar as fotos aí para você falar um pouco das tendências. Já que você mandou umas fotos top aí pra nós. Vamos ver se o nosso liminha aí consegue. Aí, ó. Vamos começar. Coloca esse e já pôr na tela, Maurício. Esse aí, ó. Clear Verde. Fala dele. É. O Clear Verde é uma ave que dispensa comentários, né? Hoje a linha verde, ela acompanha o preço aí dos Violeta. Então, uma ave que tava tava, tava assim, meio esquecida, não tava tão valorizada, hoje tá com um preço, assim, bem considerável. Esse é um Clear, Clear Verde, né? que com essa ave aí dá pra fazer umas coisas bem interessantes. O nosso amigo Sheik, ele tem um criatório muito grande aqui em Pernambuco. É um cara, assim, que tem uma fazenda aí de animais aí. Um cara muito especial. E, Alexandre, só te interrompendo, o Sheik poderia levar o canal até lá, né, Sheik? Converse comigo no particular aí, já pensou? Fazer uma série exclusiva aí na tua fazenda, acho que vai ser interessante. Dá uma pensada aí. Quem sabe a gente encaixa aí. A agenda desse ano aí tá bem cheia, mas a gente sempre dá um jeitinho. Continua aí, Alexandre. Coloca, eu quero que você coloque lá, Maurício. Consegue aí encontrar o Cliropalino Violeta? Cliropalino Violeta. Fala dessa ave maravilhosa. Esse aí é o sonho de consumo de todo criador. Hoje tem pessoas aí com plantel aí bem encaminhado já pra ou produzir ou criar outras aves pra comprar essa ave, que é o Clirotail Opalino. E pra chegar nela... Como é que faz? É interessante que é dois sexos. Um é sexo ligado, duas mutações, desculpa. Um é sexo ligado e outro é recessivo. Então, pra chegar nela, ou você usa um duplo portador com uma fêmea Clir, ou um duplo portador com uma fêmea Opalina portando Clir. É interessante que tenha as mutações tanto no macho quanto na fêmea. ou tu pega um Clir Opalino macho, uma fêmea Clir, tu já consegue produzir tudo que nasceu Opalinas já nasce Clir Opalinas e tudo que nasce de macho vão ser Clir exportando Opalinos. Então, é uma mutação assim, mágica. Hoje, todo mundo tá atrás ou almeja chegar nessa mutação. Passa pra trás. Pode ir falando, pode ir falando, Alexandre. E além do Violeta, tem outro Clir Opalino. É. O Clir Opalino Esmeralda. Aquele que... Vamos ver se nós encontramos ele aí. Aí, ó. O Palino Violeta Esmeralda. Esse? Isso, duplo fator. É, essa é uma ave que... É, essa é uma ave que dá pra... Dá pra produzir, colocando ele numa Opalina portando Clir, dá pra produzir aí Clir Opalino Esmeralda. Então, são fantásticos. Desse macho aí também já tem uns carequinhas lá se mexendo na caixa. Já tem coisa boa dele também. Passa... Coloca mais... Pode colocar alguma outra mutação de Ring Neck. Ele mandou todos os tops. Esse não, Maurício. Esse foi depois. Pálido de azul, pálido de verde. O que me fala disso? Essa é uma linha também... Tem pessoas que são especialistas em pálido. Eu, pessoalmente, gosto muito da linha pálido. São dois. Também gosto. Então, aqui nós temos um azul e um verde, mas nós temos o pálido de violeta, temos o pálido de cobalto, pálido de malva, pálido de cinza, verde cinza. Como é que está o mercado? Viu, Alexandre? O mercado do pálido, como é que está? Muito bom. Tá bom? Muito bom. É, pálido de esmeralda. Hoje um pálido de esmeralda aí está ultrapassando o preço do clear. Sério. Então, quem tem pálido de esmeralda, e para fazer o pálido de esmeralda, principalmente a fêmea, é muito fácil. Se tu pega um pálido de macho azul, uma fêmea comum esmeralda, tudo que nascer pálido é fêmea, tá? Aí vai nascer azul e vai nascer esmeralda, e tudo que nascer macho vão ser portadores de pálido, tanto azul quanto esmeralda. Então, até teve uma live aqui, que o criador colocou aqui, que geralmente você não coloca dois pálidos para formar casal, para segurar as cores e coisa. Então, com esse cruzamento do sexo ligado com uma comum, você também garante o padrão de cor, tamanho. Esse casal aqui é um casal gigante, é um casal majestoso. Quando você for lá no João, tu vai... E olha a tela! Dá uma olhada, está olhando na tela lá? Você vai presenciar de perto o tamanho dessas aves. Olha que lindo, né? Parabéns ao Maurício aí, por conseguir fazer essas lives top. Até eu estou elogiando a live, o que achou? Olha que maravilha! Eu acho que essa live aí, Alexandre, eu acho que vai passar das 10, porque eu estou nem... nem 10% das perguntas, mas eu quero continuar aqui, porque essa tendência, você é um bom espaço, mas aqui, e os Buttercup Esmeralda, meu Deus do céu, está na telona lá, confere lá, Alexandre. Buttercup Esmeralda, isso aí também está no forno já, tem uma linhadinha ali, Buttercup Esmeralda, acho que daqui uns 15 a 20 dias já está disponível, então é uma mutação que... Bom, a imagem dispensa dispensa qualquer comentário. Ah, eu estava encantado ali olhando. É uma coisa assim que te apaixona, né? Imagina um pet, um Buttercup Esmeralda pet, aí algumas pessoas falam assim, ah, mas para pet é azul, é verde, está rodando aí um clear cobalto, que é pet. Olha, parece desenhado... Esse é um clear cobalto, só que pelo fato de estar no sol, ele parece azul, porque o sol dá uma brilhada, mas é um clear cobalto. Então é uma ave assim, com uma beleza exorbitante, não tem como descrever um bicho desse. Estamos eu e o Sala, o Sala está ali olhando, já daqui a pouco ele entra no ar, estamos aqui os dois de boca aberta, aqui tem mais de foto, que o Alexandre fala, pode passar todas, Marício. Quero mostrar todas, o clear foi, o clear verde, o clear violeta, tem mais algum? É, mas tá, que que... Ó, então dá para fazer o seguinte, né? O pessoal tá falando aqui que o porquinho do shake, o porquinho do shake só tem moedas de um real, tá louco? Vocês que pensam, né? Asas de vinheta, imagina o tamanho do porquinho, do shake. E o shake é assim, ó, combinado, só entra em contato comigo, o único mês que nós não vamos fazer visitas vai ser no mês de janeiro, vai ser as férias aí do canal Mil Pássaros Mantos Pet, mas dá para ser em fevereiro, viu? Vê uma data aí que a gente combina e vamos rumo à tua fazenda, eu acho que vai ser muito interessante. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.